Olá, minha gente. Obrigada que vocês estão vindo para o programa hoje. Vocês podem sentar antes de começar, ok? De que nada não tem cuscuz para vocês. Como sabemos, eu estou com fome, ok? Então, primeiro eu tenho Alberto, que também dá para você. Eu sou eu, Alberto e Cláudia. Meu nome é Tina Cardoso. Eu estou ali que é o meu grupo Criá-las Unidas. Criá-las Unidas é um grupo que não formou há pouco tempo. A razão é que não formou esse grupo. Eu não tenho este grupo para fazer este tipo de programa na comunidade sobre saúde mental, suicídio e violência. E coisas que estão feitas para nós crianças. Então, eu não tenho pouco tempo que ali na nossa primeira, como é que eu estou a dizer, a presentation, programa. Então, eu estou um bocadinho nervoso, mas eu estou contente com isso tudo ali. Não tem meio ali que apoia a nós. Então, eu estou a dizer o que eu estou a dizer ali. Alberto Alves, Clinical Coordinated Cave-Virian Association. Eu não tenho Cláudia Souza, que é Programa Directa na Broughton Neighborhood Health Center. Não tem Rui Soares, que é um Mental Health Counselor na Broughton Neighborhood Health Center. Não tem Candida Alves, que é um Bilingual Domestic Violence Advocate na Health Imperatives. Não tem Adriano Cabral, que é também um Mental Health Counselor. Não tem Serena Cardoso, Mental Health Counselor. E não tem Elisa Fontes, que é um Police Officer ali na Broughton que tem que apresentar. Mas, primeiro, eu vou te dar, Alberto, para dizer umas duas coisas, depois o Mayor Carpenter está falando a vocês, ok? Olá, boa tarde. Para todas as pessoas que estão ali, primeiro de tudo, eu quero agradecer. Eu sou tudo que tive a oportunidade de presença conosco ali nessa matéria que é de extrema importância a nossa comunidade e que é algo, às vezes, sensível, mas é importante de que nós, como comunidade, junta, que é para não adreçar esse fenômeno. Portanto, uma hora que a Tina já tem falado, meu nome é Alberto Alves, também é comandor clínico na Associação Cabo Verdeana de Broughton, já há muito anos. E a associação sempre tem algo feito em relação, junta, nossa comunidade, em efeitos de ex-gênero. Só, portanto, a Associação Cabo Verdeana junta força com o Brockton Neighborhood Health Center e Criolas Unidas, que tem estado a fazer um excelente trabalho também em parceria ali na nossa área. Então, junta, em conjunto, vamos lá, não sabemos, mas tem que a nós nos estarmos juntos. A força é mais, é mais tchau. Só, não acredito que a saúde mental é um, é tal e qual a saúde física. Mas, às vezes, nunca está tomado tanto em conta que, às vezes, é poder criar outros problemas, a questão de possível depressão e, às vezes, ter lido com o suicídio, que é um fenômeno que não tem experiência nos últimos anos. Só, portanto, é algo que não crê a debater. Agora, ainda passo a palavra para, também, a coordenadora do Departamento de Saúde Mental na Brockton Neighborhood Health Center, que é um centro de saúde comunitário e que tem feito tchau, cusas, com nossas comunidades. Ok? Cláudia? Thank you, Alberto. Então, boa tarde. Prazer, estou contente de estar ali hoje conosco e que o nosso tratamento, pinhos bem, estar ali bem falamos a nós e ouvir o trabalho que criou a Unidas, tanto fazendo a nossa comunidade, um trabalho necessário, por acaso, a nossa comunidade precisa de muito apoio, principalmente no lado de saúde mental. A maneira que, Alberto Zé, nossa saúde, sempre cuida de nossa saúde, mas a nossa saúde mental, talvez, é uma coisa que, de repente, eu também acho que nunca dá aquela atenção que ele me esteve naquele tempo. E o resultado é que ele, talvez, pode ser... está criando um grande problema na nossa vida, na nossa família, no trabalho e na nossa comunidade, total. Então, estou contente hoje de estar ali conosco. Eu, por acaso, sou diretora de saúde mental, departamento de saúde mental no Brockton Neighborhood Health Center. Estou ali povos, alguns conhecidos, outros que conheci ainda, mas no fim do programa estou lá na mesa de para trás, se não esteve maneira, bem falam a mim. E hoje, estou ali também da informação de acesso. que, se bom, ou por família, por filhos, sobrinhos, tios, irmãos, qualquer pessoa que eu conheci aqui, tiver alguns problemas, acessa o tempo. E o Brockton Neighborhood trabalhou há muito tempo, 10 anos, e, de princípio, minha foca sempre era para apoiar nos povos calverdeanos e me sirvi, nasceu grupos que estão a fazer planos para o Brockton Neighborhood Health Center e sempre, principalmente, a nossa comunidade e coisas que também esteve para apoiar nos povos. E, então, se eu vá para o Neighborhood, vou procurar um médico, ele está tratado de tudo, assuntos médicos, diabetes, colesterol, tensão alta, mas o médico também é uma pessoa que vou poder sentir confortável para falar com ele sobre assuntos de boa vida. E, nesses 10 anos, lá na Neighborhood, vou fazer um bom trabalho, que vou fazer um programa que tenha grande acesso. Se vou dizer para o médico que vou tiver algum problema ou vou querer falar com um assistente social, é um referral que ele tapou para aquele departamento de assistente social e vou ter uma pessoa pessoal que pode falar com ele. e, se isso que eu tive coisas que vou também ter, é uma pessoa que está apoiando, que está ajudando para aquele conexão, para o povo ter acesso para aquele serviço. Então, por isso que estou aqui hoje com as minhas colegas, alguns de trabalho, outros de comunidade, para nos mostrar que acesso para problemas de saúde mental é fácil, graças a Deus, na nossa comunidade de Brockton. E, na fim do programa, então, está ali de para trás, se tem alguma pergunta, ou alguma coisa está passando aqui, que crê alguma informação, então, está feliz de apoiar naquilo. E, thank you. Thank you, Claudia e Alberto. Agora, vamos falar um boquete em inglês. We're here at St. Edith Stein today to present on the mental health in our community. We have a couple panelists here. We collaborated with Brockton Neighborhood Health Center and with the K-Verdian Association on this project. Again, my name is Tina Cardoso and we started a group called Curiolas Unidas that cares passionately about these issues and that is why we are here today. The presentation is in K-Verdian in Creole and we feel that that is important so that we're more effective. So, that's why it's in Creole. But we do have the mayor here who's going to say a couple words and then we will translate it. So, agora noti, is Mayor Coppensak to dizer uns dois palavras, pois não traduzi para pessoas que te compreendem. Obrigada. Well, thank you. And I guess, first, I want to be sure to thank Creole's Unidas and the Neighborhood Health Center and the K-Verdian Association, the other organizations that are represented up here today, along with St. Edith Stein for hosting this event today. Do you need to translate? So, portanto, em nome de Mayor é só te agradecer a todos os pessoas que fazem com que essa atividade acontecer ali na St. Edith Stein today, hoje. See, Counselor, Counselor, this is why I need to learn to speak Creole so we don't have to waste all this time on translation. This type of forum is very important. We, as a community, as a city, as families, we face many challenges. And sometimes, these challenges that we face as a family are very difficult to talk about. and I think that many of us as families tend not to talk about these issues and challenges that we may be facing. E, às vezes, esse tipo de desafio em termos de família é desafio extremamente complicado e, às vezes, famílias tendência de que falála. So, with the help of organizations like Creole Unidas and the Neighborhood Health Center and the Cape Verde Association, we need to change that. We need to be able to talk about problems and issues we may be facing within our family. e que instituições locais e organizações de moda Creole Unidas e a Associação Cabo Verdeana de Brockton têm que continuar a criar condições que não tentam mudar essa mentalidade. So, as you can see up here at the table, no matter what the challenge facing a member of your family, whether it could be mental health issues, it can be substance abuse issues, there may be violence within the home, there are some really difficult topics to talk about, but if we look up here, you can see all of these agencies that are here to support you if you can just begin the conversation by reaching out for some help. independentemente de desafios que nossa família pôr em contra, e o maior que nós está hoje ali, esse painel de pessoas e de organizações que está na nossa comunidade, que está disponível e com capacidade de tentar trabalhar com nós se realmente nos bem para nós, que é para não mudar esse conceito. mesmo em termos de cidade, não tem polícia ali que é Lisa Fontes que não tem um desafio que não só no aspecto de saúde mental, mesmo no abuso de substâncias, né, que é droga, ou que não tem um outro tipo de desafio e não está disponível e cidade está aproximada, mas nesse aspecto. hoje, nós estamos treinando nossos policiais para reconhecer problemas de saúde problemas porque por décadas, policiais foram treinados para arrestar pessoas, que é que eles foram treinados para fazer, e nós ainda precisamos para isso, mas nós sabemos que muitas das situações que eles encontram cada dia, que eles podem reconhecer que talvez alguém está lutando com um problema mental de saúde ou alguém está lutando com um problema de droga de droga, e que nós somos melhor servidos, mesmo como departamento de policiais, se pudermos ajudar a referir a pessoa para lhe ajuda, para lhe serviços como alternativa, instead de arrestos. Normalmente, trabalho de policia é com entendimento, uma polícia tem que ir para a comunidade para prender pessoas, tem que normalmente alguma coisa estar desalinhada, mas a cidade de Brockton, hoje em dia, tem a consciência clara de que nossa polícia está ser treinada a lidar com pessoas que têm problemas com droga, problemas de substância, então, elas têm melhor capacidade de criar condições que lida com situações de maneira mais saudável para todo alguém na nossa comunidade. just in the past couple of years we have had several tragedies involving suicide and we know that with earlier intervention we may have been able to prevent some of these tragedies and I know firsthand how hard it can be to to talk about some of 12 years ago I found out that one of my children had a drug problem a drug addiction problem and as a parent it is very hard to talk about very hard to talk about however we have to get past that issue that we have with not wanting to talk about something so that we can help the people that we really love and the way we're going to help them is by being willing to and able to talk to the right professionals to get the help that we need and not to feel any shame or guilt that there's an issue like this going on in your family the most important thing is to get past that and reach out for the help that is available from all of these organizations here in the city complicated and normally there's cases that happen with any of us and never should feel culpated or encouraged to talk about the and the best way possible is to be proficient to be that positive solve that problem is extremely complicated mas now it is difficult to have professionals and institutions available in our community to jure and us so I'm going to turn the program over to all of these organizations and speakers but just know that as a city we're all sticking together we're here to support and help and we have many professionals here from wonderful organizations that have come together to bring you this information and to offer their help and their support other leaders community like councilor Moses Rodriguez who are with us there and continue that is conversation Tina thank thank you mayor so now we're going to take a brief break so folks can get something to eat and then our panelists will present because I know folks have been here all day at church and they're starving so just grab a bite to eat and then come back hello 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 okay gente can I have everyone seated so we can continue o que é a antes que pessoas não queria agradecer senhor real que tem uma nojo senhor real tem um nosso sponsor e também gostam de melhor com santa notinha cabral que tem uma nojo só como somente chicas extensão hoje jack to check-ups atenção se algum só precisa depois de um programa okay so thank you senior whole health e bmc health net plan também sponsors event machista limanos e good samaritan medical center so we just want to give a thanks to good samaritan medical center senior whole health and bmc health net plan who sponsored this event today so we're going to continue with our panelists we have now ruiz soares from brockton neighborhood health center no think agora ruiz soares de falama vocês alô boa tarde sou um primeiro queria agradecer a crioules unidas para ter convidado me para estar ali presente hoje né para conversa com pessoas sobre mental health portanto associação caverdiana também é que sempre um prazer participa nas atividades da associação caverdiana foi uma instituição que um trabalho de apoio de anos ontem sempre um prazer de retorno para qualquer atividade que as organiza sou igoron está na brockton neighborhood health center sou lá no departamento de saúde mental a moda cláudia flá no tem um programa integrativo né que nota trabalha com só com médicos também trabalhadores sociais portanto enfermeiras nutricionistas enfim tudo tipo não tem dentistas enfim é tudo tipo de de saúde né saúde física mas também saúde mental sou eu estou bem direto sou eu estou bem direto ok só saúde mental moda alberto flá tanto saúde mental está conectado também com saúde física né sempre hora que a hora que a hora que a hora que a hora que um paciente para a primeira vez que não encontra com ele antes de não mandar ele para ir para um psiquiatra para dar medicamento né primeiro tem que saber se a saúde física está né não está perguntando é quando foi a última vez que eu fiz um físico né que eu fiz um exame físico completo para moda é importante não sabe uma questão em termos de vitamina uma questão em termos de proteínas como aquela que influencia na saúde mental né sou a então por exemplo se um paciente tem por exemplo vitamina d baixo está que está na minha oficina flárui não está chinti corpo baixo não está chinti falta de motivação nunca se pode dormir então eu falo assim ok chante checa quando foi uma vez que foi hoje a doutor né pode eu tenho um exemplo senhora que hoje a semana passada eu falo não fazia físico ano passado é ano passado por acaso minha doutor falam toma vitamina d3 toma só um vez depois nunca toma mais né sou um tn5 que se refila manca acaba acusar só para dar um exemplo aqui está conectado saúde física e saúde mental então logo felizmente não tem um sistema de saúde que é integrado né uma aquela hora checa no computador eu falo é por acaso é verdade doutor passa nha ele ano passado minha fala nha toma um vez só nha que toma mais só que sintomas nha se fala ali tem a ver com a falta de vitamina d então nha tem que tomar para depois antes de não manda nha para outros enfim por exemplo toma medicamento então isso que ele é para mostrar um exemplo né e outro tipo de vitamina por exemplo que influencia no nosso corpo né e também na nossa mente que é vitamina b12 que às vezes tem pessoas por exemplo já foi internado no hospital né depois que antes faz exame de sangue e que a pessoa estava totalmente portanto eh portanto eh debilitado eh debilitado e às vezes mesmo tem algum delírio alguma coisa assim o que quando o médico se fazia tudo o exame e coisa que exode a vitamina b12 estava baixo só mas um é só um exemplo para mostrar a relação que tem entre a saúde física e e saúde mental que é que é importante né há pouco tempo né na setembro né na setembro tive num congresso sobre a nutrição e saúde mental fica fascinado né com relação que tem entre 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 aquela né como que nossa alimentação como importância de no beber água por exemplo e tem influencia na nossa saúde mental da nossa motivação na nossa energia e e portanto no nosso comportamento né só a saúde mental é nossa estabilidade emocional nossa habilidade física ah social assim é nossa habilidade de pensa de xinte de eh eh de eh de connosco né com desafios que não tem no dia a dia né que não tem contra né mas vezes que ele que a saúde mental está a ser afetado né e tem tchau coisas que pode afetar a nossa saúde mental nossa estabilidade de saúde mental um de que as coisas por exemplo ah ah se não perde uma pessoa próxima na nossa família né ah ou para um morte de repente ou pessoas que por exemplo comete suicídio mesmo que é que a nossa família mas se não conchê-lo se não né que ela acaba para afetar a nossa estabilidade então ah e dependendo de pessoas que a pessoa pode cair numa depressão né que pode fica com pouca motivação e pode ter dificuldade na dorme ou pode dormir ou pode dormir ou pode dormir ou não né que pode ter pouca energia e pode também como aquela passa a usar álcool ou droga que é o outro que usa que também provoca ainda mais consequência negativo né só as pessoas podem perder emprego né tem tem pacientes que né estava no seu trabalho bateu o tempo e perdeu emprego que ela logo afetasse o tempo e tem que trazer essa estabilidade emocional né esse que tem dinheiro para se paga se renda se que tem dinheiro para se paga se que é outro belo que esse tempo apagam então que ela começa a trazer essa ansiedade trazer essa depressão e tem alguns casos cabe para ter a ser hospitalizado né mas cada caso é um caso né e e e não tem que trabalhar assim tanto tempo 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 na saúde mental não tem que trabalhar cada caso um caso né né quando pode ajudar pessoas de forma direito né só a se não está falando então ah o fato de a pessoas perde alguém da família perde trabalho ou casos de divórcio também, é uma outra coisa que causa desestabilidade emocional então não tem pacientes que vivem um processo de divórcio por exemplo, então este procurando é uma outra forma de nos ajudar também às vezes é violência doméstica não tem pessoas ali que também falam de violência doméstica são que até dão muito mais detalhes para o meu colega que também fala mais especificamente daquilo lá não tem também pessoas que também de Cabo Verde pais que estão mandando a busca ou filhos que estão mandando a busca infelizmente não tem odiado ultimamente, algumas pessoas que também, mas que têm tido aquele apoio de família às vezes depois de alguns meses ou aquele filho, aquela mãe para procurar um lugar para bem ou aquele filho para procurar um lugar para bem ou irmão, alguma coisa assim não tem odiado ele, infelizmente não tem odiado ele na nossa comunidade que ela traz grande possibilidade de sintomas de depressão sintomas de ansiedade tudo que as coisas lá atacavam para levar aqueles sintomas e nós, como terapistas a única coisa que nós fazemos junto na hora que o paciente pode ser médico depois que faz aquela bateria de teste que não sabe mais que em termos físicos mais que está e depois se tem necessidade de alguma substância que está desequilibrada não está conectada com um nutricionista aquele nutricionista está falando, não, vou ter que comer aquele como é que ele é que está ajudando só e também não está o que não está fazendo por exemplo, as pessoas que perdem alguém na família não têm feito um grupo um suporte ao grupo que não está chamando um grifo suporte ao grupo que é para ajudar é feito na crioula o mínimo fazer na portanto na primavera de março até junho por acaso Alberto está conosco desde setembro está fazendo esse internship no Estanael está contínua tem sido bastante interessante mas aqui pessoas que perdem não sei se família ou para morte assim bruta pode ser de repente ou para casos de suicídio que acontecem na Cabo Verde que acontecem na nossa comunidade há alguns meses setembro, outubro principalmente não têm encontrado com essas pessoas tudo quinta-feira de uma para três horas infelizmente é só para pacientes de Brockton e Burwood Health Center mas não está aberto para dar pessoas informação ou para colaborar quando for necessário mas pessoas às vezes estão chamadas para Brockton e Burwood mas semana passada uma pessoa chamada nem gostaria de ser paciente de Brockton e Burwood mas se a mãe estava assim está presente alguns sintomas de desequilíbrio na casa tal secretário tinha ruim bem eu falo com as pessoas ali para não gastei mal que não te ajudaram coisa assim não teve que ir bem eu falo com a pessoa um oriental coisa que tem que fazer naquele caso tinha que ir para o hospital de maneira que se apresentava tem que ir para a emergência e tal depois que o doutor faz tudo que as baterias de teste não estou de acusar depois se for necessário procurar não se botei médico ali ou não não pode dar informação então o suicídio é um é um assunto extremamente difícil que causa tristeza causa sofrimento nas pessoas não só nas pessoas próximas daquela pessoa que comete suicídio mas várias outras pessoas também na comunidade inteira então por isso que Nuta Crescent tanto colabora com qualquer atividade na hora que tem nesse sentido ali no caso para no ajuda só uma maneira em relação ao que deixava bom não sei se tem outras pessoas ali para falar não sei se já se piram em tempo já só para para falar em termos de sugestão em termos de sugestão que os equis das pessoas também fazem é importante não obter alguém a senhora que me sou se fala mas está triste aqui no hoje é que se está com o meu direito ou se está com o meu cheiro também que totalmente se está fugindo de essa norma você entende que se está isola que se está usa seu álcool que se está perde o trabalho para maquilar perde a família só é importante no ajuda aquela pessoa é importante no obil não está lá no da informação para chamar determinada pessoa ou na Bratnei Burruda ou em outro lugar que pode ajudá-lo para modo onde que se causa terrível para suicídio é solidão solidão é onde que é a coisa que causa pessoas cada vez mais vai para depressão severa e depois tenta portanto tenta trazer vida então até tem pesquisa que mostra ajuda pessoas a sair de solidão é mais importante do que por exemplo para comer esse exercício estando na solidão o que provoca no cérebro o que provoca é extremamente grave é debilitante então você não pode ajudar aquela pessoa a sair da solidão então é mais fácil depois para não conectar com outras coisas só é para não ter mais interajuda mais solidariedade entre nós obrigado e está aberta para perguntas depois não dar alguma resposta se for necessário obrigado boa tarde meu nome é Cândida Alves muito trabalho para uma agência que boa tarde meu nome é meu nome é Cândida Alves ainda trabalho para uma agência que chama Health Imperatives e naquela agência tem um programa que chama Anudé Um Dia Novo e a Minta trabalha com clientes que passam abuso sexual e violência doméstica e hoje então agradecer todos nós que estão ali e também meus companheiros tem um prazer de trabalho com Chaudias na comunidade para em termos de problema mental violência doméstica naquela categoria e meu trabalho simplesmente acompanha vítimas de violência doméstica que é passado por violência doméstica e na nossa comunidade violência doméstica é um é um problema grande na baixa de violência doméstica às vezes não está é que só é que só em termos de bate numa pessoa fisicamente mas tem categorias que toquei na violência doméstica só o meu trabalho é ajuda pessoas mulheres homens e também crianças que passaram por violência doméstica em termos de ajuda há serviços que ajudam vítimas como é para para a polícia de modo é uma coisa que é difícil em termos de ser um familiar ser o esposo ser o namorado é uma coisa tão difícil que uma pessoa pode para ter a ajuda de uma polícia pode ir para o hospital também pode ir para o tribunal tem que estar para apoiar e uma coisa que entra para todas as vítimas nunca pode chamar para ser testigo é uma coisa que é confidencial coisa que se fala com mim nunca ninguém pode perguntar pode ir para em termos de casa de shelter pode ajudar mas mais importante ajudar nessa saúde mental em termos de violência doméstica ele está tomando tchau se é uma pessoa que tem filho que tem uma família ele tem que preocupar ele está preocupado sobre seu filho seu trabalho família dinheiro também imigração é uma coisa também que que passa com violência doméstica só tem que os clientes dão dois papéis é um papel que é um ciclo que chama poder e controle como a violência doméstica é sobre poder e controle é que a vítima ela está perdendo seu controle ela está perdendo seu poder como uma pessoa como a recusas família amigos trabalho dinheiro papel de imigração tudo está tirado de uma pessoa e que ela tapou depressão algumas vezes ansiedade e ter poder com o pensamento de morte também há outro papel ou outra coisa que ainda fala é aquele ciclo de violência doméstica às vezes se toma uma pessoa sete vezes para deixar uma situação de violência doméstica naqueles sete vezes pode tomar 40 anos 50 anos e que violência doméstica de primeira vez algumas vezes está falando ok é canada que ela não está chamando é um ponto de atenção como palavras só emocionalmente depois está ponto que físico ela que é mais frigo para morrer se físico acontece um vez ela acontece mais que um depois estava pronto de que se chama lua de mel desculpa e que o ciclo está vai pode ser anos meses e seguindo ajuda em as clientes em chinês tem que os clientes bem para 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 serviço é isso que tem que definir qual é a violência doméstica pessoalmente cultura também na sociedade e depois em chinês qual é quem sabe sobre violência doméstica depois não está fala e é direito como como um counselor é capaz de falar como é que se tem que fazer é para ajudar para acompanhar algumas vezes é pena para uma pessoa que fala com violência doméstica mas tem que ir para casa para violência doméstica mas também na nossa oficina não tem uma estratégia que se chama safety plan que é um plano que ajudam os clientes tem que ir para casa coisas que podem fazer para violência ou coisas que podem fazer de maneira que se pode comportar para ficar mais seguros se têm medo algumas vezes o que pode na vida de uma pessoa tem que deixar aquela vida ali é fácil não e algumas vezes quem luta com o pessoalmente mas ninguém diz uma situação que nunca sabe o que está ao redor de que situação pode ser família casamento cultura religião imigração modem que enfrava antes e também em termos de confiança é uma coisa que na nossa comunidade está feita no céu em termos de violência doméstica modem se uma pessoa passa por coisas ali e na cultura de nós algumas vezes é coisa que passa dentro de casa tem que ficar lá ou se uma gente sabe o problema que pode ter vergonha ou ter medo de confiar em uma pessoa para afra mas aquele que fala com clientes se passa por alguns momentos que têm medo ou que se passa por que situação ali se for uma pessoa é que para pensar como aquela pessoa estava julgada para medo de falar algumas vezes se uma pessoa fala sobre aquela situação ali acredita e tenta ajudar aquelas pessoas não julga e muitas vezes algumas pessoas também para mim se afrontado para isso que pensa como familiares amigos ou vizinhos ou comunidades algumas vezes acredita nisso ou o medo para as comunidades têm tendência ou se pensa como não fala ou julga uma pessoa em termos de nosso serviço também não tem um grupo de mulheres que passaram por violência doméstica e líderes de aquele grupo são mulheres que prendem sair de violência doméstica que prendem continuas vidas que prendem algumas coisas que tinha sabido como ajuda companheiro tem licença de conduzir ajuda companheiro cozinha e aquele grupo ali está dividido entre calvardianas e espanholas e naquele grupo ali é um grupo tão bonito como aqui mulheres passaram muito muito pela violência doméstica que ajuda e apoia companheiro e naquele grupo também nos sabe acomoda nos clientes algumas vezes que tem carro que tem maneira de outras pessoas cuidem de seus filhos podem trazer seus filhos para grupo e não tem pessoas que fazem atividades com seus filhos e no outro quarto as mulheres estão reunindo e apoiam companheiro no grupo e em termos de violência doméstica e saúde mental algumas vezes não pensa em termos de violência doméstica que nunca tenho medo de marido ou esposa ou pessoas que se abusam ou é canada ou tapassa mas em termos de violência manipulação verbal de violência doméstica pode pôr uma pessoa em termos de depressão de ansiedade e mal infrar só teve prazer de trabalho com muitas pessoas que saí e também como profissionais se nós é esperto nós nunca temos treinamento ou nunca sabemos sobre um tema que não esconde que não tem que ter uma lição para não ter agência que sabe trabalhar com diferentes temas ou pessoas que se passam para que há dificuldades assim assim que como profissionais não tem que saber mais sobre nossa agência e teve prazer de trabalho com muitas pessoas que estão ali junto comigo e então hoje com que trabalha com pessoas assim que se creio que faça tudo possível para ajudar uma pessoa que se passa por problemas ali é uma coisa tão grande para nos ajuda a salvar a vida de pessoas obrigada a me already ok Bom, primeiro agradeço a Criolas Unidas pela iniciativa e também agradeço a nossa presença ali, para bem, houve coisas aqui no TINI para a Flanta, espero que a informação que não está passada vai encontrar nossas necessidades. Meu nome é Adriano Cabral, residente na Brockton, trabalho como mental health counselor através de uma agência ali na Quincy, que é South Shore Mental Health, mas trabalho sobretudo com a comunidade cabo-verdiana, famílias cabo-verdianas e com crianças de 4 a 21 anos de idade. O serviço que não estou a oferecer é através de um programa que está a falar do CBHI, não sei como você traduz isso, mas é uma organização de Estado que oferece um programa que a Pessoas Mora Nostra oferece serviços de família na Seis Casa. Portanto, nós, por exemplo, se uma pessoa tiver um problema, através de hospitais, através de Brockton Environmental Center, através de Cândida Alves, qualquer pessoa ou médico faz uma chamada, nós nunca procuramos com as famílias, nunca começa a iniciar o processo de avaliação, depois todo o trabalho que é preciso fazer. Mas, agora, hoje, eu queria, acho que nós te falamos, eu queria fazer um exercício, eu gosto ali, eu queria para nós te pensar e tentar responder. Eu queria para nós te dar algumas respostas. O que é que nós te pensa? O que é que está vindo para o pensamento, o sentimento, até a memória, a hora que nós ouviu falar de saúde? Saúde? Saúde. Certo, certo. O que é que está bem para o meu memória, quando ouvi a palavra saúde? Vida. Vida. O que é mais? Emoção. O que é mais? Bem-estar. O que é mais? A energia. Energia. Certo. Alegria. O que é mais? Saúde. Saúde quase tudo que usa, né? Que tal sem dor físico, né? Também aquele pensamento, ou sem febre, ou nos órgãos sem anomalias, sem problemas. E, 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 e que tal? O que é que nós estamos pensando na hora que fala de saúde mental? O que é que está bem na mente? Está bem o que? Palavra dodo. O que é mais? Doente. O que é mais? Depressão. Hã? Depressado. Depressado. Depressão. O que é equivalente a o que é tristeza? Depressado e sensível. Sensível. Distúrbio. Distúrbio. Ok. Muito bem. Não está certo. Não está certo. A razão que nós nos apanhamos naquele exercício ali, primeiro, é para não armar, para, com monotonia, né? Mas, eu queria, hoje, a senhora está fazendo um pouco de exercício sobre distinção, coisa que é saúde mental e saúde física. Rui Cabo de fala um bocadinho sobre saúde mental e as coisas que, às vezes, as pessoas que dão menos importância. Mas, segundo o entendimento, a saúde mental também causa sofrimento de mesma maneira que a saúde física está a causa. Ok? Portanto, nós, a hora que não tem saúde física, não está bem, procura médico. Certo? Por exemplo, se não tem diabetes, problema de curação, febre ou qualquer outro tipo de anomalia, incluindo câncer, não está procurando médico. Certo? E nem no que a gente quer, no que a gente receia. Certo? Certo? Mas, por que que, se não tiver outro problema, de outro tipo, não te interessei? Qual é a diferença, se tudo isso causa sofrimento? Tudo bem. É só uma pergunta para reflexão. Mas, coisa que queria chegar na ele mesmo? Agora, antes de nós, mais um exercício. Cozê que nós está pensando na hora que nós ouviu falar de palavra sida? Cozê que também vai à mente? Cozê que nós desculpem. É um exercício que pode ser duro, mas um crepe que nós pensem e respondem. Cozê que nós pensamos? Cozê que também vai à mente? Morte. Cozê mais? Contagioso. Cozê mais? Rejeição. Muito, muito bonito. Cozê mais? Ok. Isto traz mais uma palavra que, às vezes, talvez é muito familiar, porque é uma doença muito antiga, mas uma pergunta assim é leproso, por exemplo. Algum alguém sabe cozê que é leproso? Repugnância. Hã? Repugnância. 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 Muito bem. E cozê mais? Também para a mente. Repugnância. Isolação. Isolamento. Muito bem. Mais alguma ideia? Só para terminar. Expressão. Expressão. Ok. Muito bem. Razão por que a gente fala em duas palavras. Normalmente, para não entrar no tema estigma. Estigma. Cozê que é estigma? Estigma é um conceito associado a qualquer coisa que, normalmente, a sociedade rejeita. Normalmente, a sociedade tem essas normas. Depois, tem determinadas coisas que não está flacinal para a pessoa que tem essas coisas ali, não está rejeitando, ou não está sentindo pena dela, ou não está isolando, porque é que está de acordo com normas que não está pensando que é correto. Mesmo na casa de doença, também existe sigma. Por exemplo, SID hoje é mais aceito porque houve tua educação. Mas, SID está associado com normas, com valores de uma sociedade. E, por causa disso, pessoas dificilmente estão chegando a boca e falam, ouve ali, pá, não está contaminado com SID. E, por falar, ouve ali, tem dor na cabeça. Certo? Precisamente por causa do preconceito que existe acerca de uma determinada doença. Mesmo coisa com saúde mental. E, na hora que não fala de, por exemplo, pergunta, quando um pergunta, coisa que não se pensa na hora que pergunta de saúde mental, alguém responde, dodo. Exato. Na verdade, é dodo. E, na hora que não se pensa na dodo, coisa que não se pensa, coisa que está bem associada à palavra dodo? Anormal? Coz é mais? Violência? Coz é mais? Marginal? Coz é mais? Coz é mais? Que pode estar na meia de alguém? Certo. Agressivo? Suicídio? Suicídio, também. Certo? E que as listas que estou ali, tudo isso é negativo, né? Então, se a hora que não se pensa de problema de saúde mental, bom, é importante um alerta a nós, mas apesar de na nossa cultura, ou então na cultura de Cabo Verde, pessoas com saúde mental têm tendência de, apelidado de dodo, existe 297 problemas mentais, de acordo com o último manual de estatística que está classificado saúde mental. Portanto, a nós não pega 297 problemas mentais, não te põe na um só. Está certo? É correto? Então, vamos faltar. O idioma não sabe sobre problemas de saúde mental. Pelo menos é que é correto. Certo? Portanto, isso é só para nos diga no entendimento de que nós noção daquilo que nos conche em relação a pessoas que nos chamam dodo, ok? É negativo. Por isso, certamente, nunca quer falar assim, ouve-lhe pá, a minha dodo não precisa de ajuda. Algum alguém está falando que ela é? Exatamente. Mas, portanto, isso significa que, para já, apelido a pessoas de dodo é incorreto. É errado, é negativo, é pejorativo e é precisamente por causa disso que está fazendo com que pessoas que procuram ajuda quando é precisa. Ok? Portanto, o que é que não transmite ali é cria uma certa simpatia ou aproximação de, até conhecimento, de questões relacionadas com saúde mental, porque nós tudo podemos ter em ele. Saúde mental está feita a qualquer pessoa. Alguém pobre, alguém rico, alguém educado, alguém sem educação. Nós tudo estamos sujeitos a problemas de saúde mental. Se mancava de fala, tem 297, pelo menos que foi determinado, muitas vezes é etamuda, problemas de saúde mental nesse momento ali. E isso está dividido em várias categorias, só para não elaborar um bocadinho mais sobre isso. Tem problemas que têm a ver com problemas químicos no nosso corpo, que muitas vezes se resolve com medicamentos. Tem problemas que têm a ver com o próprio desenvolvimento. É coisas que crianças, na hora que nascem, não se colam. Se chamam de transtorno de desenvolvimento. Modo autismo, outro tipo de desenvolvimento. E que é um problema que se resolve com medicamentos. Autismo que se resolve com medicamentos. Então, o autismo, ele é uma forma de funcionamento de nosso cérebro, que cria a pessoa, algum problema de relacionamento com esse meio ambiente. Então, aí, a forma de lidar com ele é diferente. E pessoas, se não chamam aquela pessoa só de dodo, nunca se faz jocuse, certo? Então, para isso, não precisa de profissionais, para ajudar pessoas, ajudando, resolve problemas. Tem outras crianças ou crianças adultas que têm problema que têm desequilíbrio químico no seu corpo. Por exemplo, têm ADHD, que são crianças que têm atenção curta, certo? Se você conseguir concentrar. E na nossa cultura, está chamado traquino, cabeça, risco, certo? Não se conhece algum traquino? Algum vizinhaço, porque tem cerca de 9% de crianças têm ADHD. Pelo menos está classificado nos Estados Unidos. Certo? E se nós não pensamos naquela criança apenas de traquino, cabeça, risco e é malcriado, talvez você faça ele ser mais traquino ainda, mais malcriado e mais cabeça, risco. Porque nunca será o apoio que se ajuda. E que ele também, ele é um problema, portanto, de saúde mental, que pode ser tratado não só com medicamento. Muitas vezes, medicamento, o que é que ele faz? Ele cria um certo equilíbrio naquele químico que faz a criança com pouca atenção. Ele fica, ele concentra mais. Na hora que ele concentra mais, ele consegue perder atenção na escola mais. Ele distrae menos. Na hora que alguém fala na si lado, ele aprende mais. E normalmente o problema de ADHD está fazendo com que o menino saia de escola, tenha risco de ser de escola, insucesso escolar, delinquência. Porque a hora que uma criança, por exemplo, recebe a coisa que está fazendo com que criança ADHD, por exemplo, é que todo alguém está falando coisas negativas. Para ali, boca tuba, xinta ali, para o que você faz aquilo? Foi malcriado. Então, este recebe o teu negativity. E que ele até começa a formar a sua personalidade. E, pouco tempo, este começa a rejeitar valores sociais. Aquilo que não está a chamar ordem, regra, lei, etc. E tem um grande risco de que as crianças passam a ser delinquentes. Que ele é só mais um. Mas tem também outros problemas psicológicos que, de tipo, que é de tipo, também, o desequilíbrio de químico na nossa mente, que é mais profundo, que, muitas vezes, distorce a forma de pensar, distorce sentimentos, distorce um conjunto de coisas. E aí, por exemplo, está a chamar, por exemplo, esquizofrênia, que aí é preciso medicamento para, e pode, regula, que é a forma de pensar, de agir e comportar. Quer dizer, tem uma lista tão grande de questões de saúde mental que, às vezes, é difícil. É difícil mesmo para profissionais chegarem à frente de pessoas para determinar qualquer problema. É preciso observação, pergunta, de comportamento, de obstetriz, de comportamento durante esse crescimento, etc., etc. Ok. On time? Seu on time? All right. Portanto, coisa que eu queria, coisa que eu queria passar ali é que existem profissionais. Muitas vezes, médicos, por exemplo, a organização de médicos, SKE, nem sempre especializado para fazer um diagnóstico. Diagnóstico é de obter qualquer problema que a criança tem. O adulto tem, então, é preciso especialista. especialistas e psiquiatras, quer dizer mais, psicólogos. Yes, primary care physician. Muitas vezes, pode fazer diagnóstico, mas esse que é especialista de saúde mental. Esse pode dar um primeiro passo, pode fazer reforma, isso é verdade. E esse pode dar medicamentos também, muitas vezes, tem alguns casos. mas é preferível que um especialista se tenha envolvido com família, etc. E um outro, coisa mais, psicólogos, assistentes sociais, clínicos, moda, não tem alguns ali, não tem Cláudia, não tem Rui, não tem, portanto, Alberto, etc. E bom também, Serena. What? Serena. 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 Muito bem. Portanto, não tem alguns especialistas ali que podem estar, têm formação, que pergunta a Cândida. Cândida, boas-te na área de saúde mental? Yeah. Estudo na Boston College, para mental health, concentration. Very good. Very good. Portanto, brevemente, ela também, tem que ser certificada para fazer avaliação. Então, que as pessoas, não só estão qualificadas para fazer diagnóstico, mas também, normalmente, na área clínica, tem treinamento para ajudar famílias em contra de solução para esses problemas. Cozé, mas que não queria falar. Uma das características de saúde mental é que uma pessoa com problema de saúde mental, seja ele adulto ou criança, é que afeta toda a família. Ok? Quando uma pessoa tem um problema, ninguém na família fica fora disso. Outras coisas é que pessoas que têm problema de saúde mental precisam de outro alguém para ajudá-lo para resolver aquele problema lá. Portanto, ele automaticamente, ele é um problema de família. Ok? Portanto, e formas de tratamento tem vários, tem dois tipos principais. Um é medicamento, se imagina, fala, que normalmente é através de psiquiatra ou enfermeiro psiquiátrico, que é os dois que pelo menos no estado de Massachusetts podem passar medicamento. tem aquele outro que é psicoterapia. Psicoterapia tem vários tipos. Tem family therapy, terapia familiar, terapia de grupo, terapia individual. Rui fala disso um bocadinho, do tipo de trabalho que está dentro desse trabalho terapêutico e tudo isso. Por quê? Por que há necessidade de que as duas modalidades? Medicamento, muitas vezes, é muito essencial, precisamente se a pessoa está sofrendo demais e seu problema é de desequilíbrio químico nesse corpo. Portanto, medicamento psicotrópico, que é o que psiquiatra se passa, ele é um outro, ó, deixa eu falar de frente, nossa mente é constituída de químico. Portanto, um outro químico te regula aquele nosso químico e te põe não te funciona melhor. Te põe não pensa melhor, te põe não age melhor, tá feito sempre de alegria na casa de depressão, etc, etc, etc. Portanto, medicamento é uma das formas de tratamento. Que é o outro? É psicoterapia que ajuda a pessoa a encontrar uma forma de interagir com esse meio ambiente. Ok? Porque o meio ambiente é uma forma que está feita, o que não está sentindo, o que não está pensando. Então, se não prende como interagir com o nosso meio ambiente, então, isso faz com que o que não está diminui o sofrimento por causa de questão de saúde mental. Portanto, nunca sabe-se, nunca creio uma análise grande para uma saúde mental que é 297, tchau, mas que é mais comum. E a depressão, né? É muito popular, depressão é muito comum, ansiedade, não fala de ADHD, tem transtorno bipolar, que é muito pouco conhecido, mas que causa muitos problemas e muitas vezes está levando, tem uma taxa muito elevada de suicídio como resultado de pessoas que estão sofrendo de problemas de bipolar. e na nossa comunidade ele está negligenciado porque muitas vezes ele leva com que a pessoa se está muda e nós, se não temos valores muito duros, que a pessoa hoje está excessivamente alegre e um outro dia está excessivamente deprimido, ele pensa mais nas coisas negativas, não é a pessoa vulgar, essas coisas, o que não, o que ele é um problema de saúde mental e ele está feito a comportamento e ele leva muito a suicídio. Rui fala de isolamento e um de que as coisas que ele é e portanto aspectos de meio ambiente que é necessário, membros de família, amigos e agentes, etc, etc. On time? Still on time? One minute? Ok. Portanto, nunca queria baba mais do que isso de não falar de saúde mental, um bocadinho só um exercício, mas um bocadinho terminava para falar e nos ouvintes que estão ali, muito obrigado mais uma vez, mas tem tios recursos, estão ali, estão ali, sim, tem, tudo alguém que está ali, todas as pessoas que vivem na Massachusetts, que é residente legal, está qualificando para qualquer serviço de saúde mental, é só nos, 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 bem na médico, médico, te ajuda a nós, identifica pessoas, nos chama, está ali, está ali, chama aqueles lugares ali, e normalmente forma de audiência na comportamento, que tem como não saber se uma pessoa tem um problema de saúde mental ou não, e na forma que está comporta, menino que se aprende na escola, e tem problema de relacionamento na família, e se está isolado demais, e está, tudo isso, e pode ser sinal de problema de saúde mental, e para isso, para determinar, com certeza, nós precisamos de um profissional, e te agradeço mais uma vez, nós continuamos com, passamos agora, para a Sarina, também fala a partir de agora. Boa tarde, meu nome é Sarina Cardozo, minha counselor, turba já na estade de Texas, manto representa a Criadas Unidas, manto reina Brockton, pach, manto reina Brockton, instalei hoje para explicar a nós a ideia de risco nas crianças que nós podem identificar, que podem ajudar a nos interviver, hoje, tudo o que nós estamos a pedir, as experiências, as situações, é, 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 na nos joves para nos ajudas, mas só responsabilidade de mãe e pai é responsabilidade de comunidade, para nos estudos ajudar, crianças, para nos ser comunidade forte e, comunidade que te, que te cria crianças para, you know, para ser mais melhor, desculpa. So today, all of these experiences that we're talking about and all of these situations, it's really important that we understand that they all affect our children and it's not only the responsibility of the parents, even though it starts at home, it's the community's responsibility and as a community for us to work together to support each other and come together so that we're raising effective and healthy women and men. Can you guys follow me? Okay. Thank you. Okay. So, na inglês n'te ciuma risk factors, eze kuzas situações kita pobo svidiu mas at risk. Na risco. pa, you know, metê na, na, you know, ganga, problema di mental, problema di, you know, physical health, duença, kuzasim. Okay. So, ma, nu papia di ciumdikas situações ma amazê, you know, abuso di menis, you know, mai kupa e ki kata, you know, mabib es kata papia ku ses fidiu ses skala, es kata, you know, conche ses amigus di ses fidiu, es kata conche onde ke ses fidiu stava, es kata juda ku, like, mabib es kuzas na skala o kuzasim, or mabib ses mai o ses pai sta na kardia, or mabib es teni mai kupai, es te kriya es te kriya so ku mai o so ku pai, and, you know, si teni fidiu ki agresiv, agresiv, agresiva, o ses teni a problem na skala, o ses teni, you know, otu menis ki sta, mabib es teni gara, o ses teni na drago, or pistola, kuzasim, tudukes, kompratament, te po, minis, kriyanzas, ku jovies, mas, nao risko. But, ma teni kuzas ki nu poe, judan nos figi, ki te protege nos figi, ma e kassou, sim, um framas, cedo, e kassou, pa, responcidadi, ma e kui pai, e tudunos, responcidadi. E, kis, kuzas, ki te protege nos figi, e, oku, ma e kui pai, esta tenta, te, ba pa skala, popio kutiche, stane, transleida, na skala, si bu, mis te popio kutiche, di bus figi, maybe, inglese, ka bu, primera lingua, popio kutiche, pa skala, pro guntapu, transleida, popoja, kuzekus figi, stane na skala, even, popoja, kuzekus, stane na facebook, or instagram, popoja, ki tipu, kuzeku, stane na facebook, instagram, is very, very, important, and, poja, ki tipu, amigus, ki bu, fi justen, is a barguem, bu, bu, sese ma, bu, sese gins, you know, and, sese te faze bono skala, eto protiže minis, and sese te faze, sese te bebe, bibi, how do you say, alcohol, bibida, bibida, or draga, pobo, pay attention, po kuzekus, kuzekus, uswish te faze, and, sese ma, e kuso, is, there's help, te ajude, kuzekus, and, sese tenea, adgung, progonta, instastalini, os podea, progonta, and, thank you, yeah. É, eu vou dizer que é um problema, que eu não quero ajudar a família, é que eu sou dentro de casa, mas fora de casa. Então, para dentro de casa, vai esconder tipo quando eu fizer esse vídeo, quando eu fizer esse professor, eu vou fazer a minha questão no Facebook, mas fora, qual é que eu vou fazer? Nós, que eu sou dentro de casa, eu sou da comunidade, eu acho que é uma pergunta muito boa, eu realmente agradeço você trazer isso, mas Elisa vai falar sobre isso, então, sim, ela tem a flow, mas eu realmente agradeço por trazer isso. Então, eu vou transitar, muito feliz, para Elisa. Boa tarde, meu nome é Elisa Fontes, minha polícia é Lina Brogdon, por quase 10 anos. Então, eu sou franhosa na cozinha de mim, claro, minha crioula, nasci de Paisca Verdeano, nasci na Angola, mas criada ali na América, bem a América com 3 anos. E também tem escola de social worker, muito importante para entender mais ou menos o que é que alguém está passando na vida. como a polícia, se alguém tem que estudar polícia, o que é que você está fazendo? Você tem medo. Então, tem que tirar minha pistola, com minha badge, mas alguém se me botou. Então, tem uma coisa diferente. Só que eu creio para alguém ter medo de polícia, e a polícia, se eu não fazer algum torto, nós temos o direito de fazer coisa que eu não fazer torto. E talvez alguém que está a crer para fazer polícia, para a sua razão. Como a polícia está envolvida no assunto, como que ele não tem que eu acusar que eu não pode apoiar, mas como eu gostei do tempo de férias, do tempo de Christmas, do Thanksgiving que passou, e também nesse tempo tem que eu famílias que perderam, outras famílias que morreram, talvez namorados, famílias, amigas, tem que eu tristeza. Só nesse tempo tem que eu alguém que está a pensar no assunto de suicídio. Não sei se eu como eu estou falando de crioula, mas está pensando em matar a sua cabeça. Então, na Broughton, polícia, alguém que está a falar como que a polícia tem que ver com o assunto de matar a cabeça. Bem, na Broughton, polícia, não tem um departamento que chama Community Education. Não está a acreditar alguém da comunidade saber como que nós não está a fazer, como que não pode fazer para ajudar, para dar as informações. Só no trabalho não está a trabalhar mais com a comunidade de informação, mas também está a trabalhar na rua para sentar mais tempo para ter uma roupa normal ou para ter uma roupa de polícia para trabalhar na rua. Mas eu só tenho a pensar sobre algumas coisas que são bem franhas. Tem alguém que pensa sobre o assunto ali, para ter uma roupa toda hora e para ter uma roupa e para ter uma roupa. E também está ali para a ponta de dedo. Está ali se a senhora perguntar como que não pode trabalhar com o companheiro. Primeiro na casa e lembre-se, eu lembre-se de mim, cria na América. Na casa, na escola, na comunidade e talvez quem tem igreja, a igreja também pode ajudar. Ok? só que está ali outra vez para a ponta de dedo e também está para trabalhar junto. Não pode ensinar de nós e nós também ensinar de mim. Mas eu estou ali na igreja, quando chega ali que não cabe para ir na rua com a minha polícia. Não pode ir a qualquer lugar, não sabe como não. tem que saber não, não sei o que, só porque um dia que está na frente da igreja tem que ser caro ali. Mas, quando você está mais triste, quando quem entra ali, mais ou menos não sabe como se tem alguém que está bem debaixo, mas aquele que está ali está falando obrigado ou obrigada. Ok? Mas se tem alguém que está querendo pensar sobre esse assunto ali tem que ser razão. nunca saber para moda, mas não cresceu opinião se pensa de uma desculpa que são opiniões. Algum desde a frase. Ele é doido. Esta frase que ele está fazendo. Ministro de Marca. É canada. Ou se alguém tem essa frase, se o pai sabe ou se tal pessoa sabe. Ou se alguém da comunidade sabe o que gosta de fazer. Tem alguém que tem problema mental, mas alguém que quer saber como existem ou se a família tem, seus filhos tem problema mental. Outra coisa, aquele que não tem ajuda, quem sabe ajudar? Não pode perguntar ao meu irmão, não pode perguntar ao doutor para morrer, vergonha, ok? Quer saber de um menino de Marca. E também é assunto de família, ninguém começa a saber, é dentro da casa ali. E último, nunca vou te chamar de polícia, ok? Tem algum alguém ali que é família de de uma senhora que mata a cabeça? Isso pode matar seu filho e depois ele mata a cabeça? Tem alguma família ali? Tem alguma família de aquele senhor que mata a mulher e ele mata a cabeça? Tem alguma família ali? Não? de que menina? Pois é filha? É prima. É prima, ok. Então, não sei como que coisa ali, talvez para alguém triste, mas creio mais sobre que duas coisas ali. Que o primeiro é uma senhora que matou seu filho de nove anos, depois matou seu cabeça. Como que matou seu filho? ele prende seu filho, depois ele prende sua cabeça. Ok? Nós, como polícia, me era uma polícia que batou. Eu digo que é polícia que batou que é crioulo. Então, tem alguém que é crioulo, que está leu crioulo para batou as cartas que ele deixa lá. Ok? Quando entra dentro da quarto, meu supervisor francês, se que ele pode ter alguém para ler a carta ali, que não alguém que crioulo que se lê para ele também é trabalho. O que pode fazer, é fazer. Mas é claro, canto que entra dentro do quarto, primeiro alguém que dá aquele menino de nove anos, brindado. Segundo é mãe, junto com ele. pode ser que tem terceiro alguém lá, só entra e primeira coisa que ouja, que coisa está feita. Ok? só vai fazer trabalho em sair. Canto que sair, primeiro alguém que vem chegar lá, te chora e seu pai. O que seu pai fica fazendo? Ele fica bem com a mão na cabeça, bem que enfrava alguém como meu filho matava a cabeça. Uau! Frava alguém. na igreja, na polícia, lá e lá. Como você pensa, como eu senti? Ele quer entrar dentro da casa que o pai de seu filho e de seu neto. Que pode. E que pode entrar. Não tem para pedir desculpas ali, não tem um ponto triste. Só para eu saber. Não fica a espécie daquele homem. Naquele tempo que o pai morreu, estava inverno, estava frio, com o snow na rua. Não tem frio. Não tem frio na mão, não tem frio na pé, não tem frio. Não morre. E aquele é com a família. Mas aquele frio na rua, é só que o frio passa. Não fica toda sua mãe, sua mãe, sua irmã, sua irmã, sua mãe. morre. Por que? Não morre. Está bem, está bem, está bem. Está chorando. Sua família está bem, está lá. Está frio. Não morre. Mas nós lembramos. Ele é doido. É só esta fria, minha irmã, é canada. Se alguém sabe, problema mental, é família, é problema de família, e nós nunca chamamos a polícia. Nós lembramos aquilo. Ok? E se alguém está frio, é que não é problema. É que é problema? É problema. Quando está frio, quase todo o dia, se bobo sabe como alguém está frio, como é cremado a cabeça, que o bobo quer fazer nada, não quer saber como é que vai dormir de noite. não quer saber 100% como é que eu estou dormindo de noite. Não é que eu estou dormindo. E ela está feita tudo alguém. Se alguém está com crema a cabeça, nós não estamos a lei, não tem que acreditar que é alguém. É que se vai para cada dia, ela tem que ir para o hospital, não se vai para o preso, ou se ela tem uma arma, nosso plano, é que para tirar nossa pistola, para dar alguma pistola, não tem outra coisa, não tem tese, outra coisa, que não seja treinado para ajudar aquele alguém. Nos gols é que para matar aquele que é escrito, talvez, para não matar, não quer matar. quando tem igreja, o padre está ali, o está bar, está fracas, é claro, eu gostaria de ser palavras, mas ser palavras, é claro, tem que ter igreja, ser palavras, Eu não sei o que eu falo de crioulo, mas essa conversa é clara. Minha conversa é clara. Às vezes, ele pode ofender alguém. Eu não gosto de ofender ninguém. Mas já está cansado de ir para casa. É que é cansado, mas... Bom, talvez é cansado ou está triste de ir para casa de alguém para ouvir essa conversa. É doido. Então, nós tudo é doido. Mas todos os que estão conversando, eles estão desculpando. Não conseguem fazer nada. Não está ali para ofender alguém, mas o que é o mais problema? Então, tem que ter uma coisa assim, ter uma coisa que não pode fazer para ajudar a polícia. Mas já não obedecer uma coisa que alguém tem que fazer fontes, buguetes. Estão aqueles que estão matando a companheira, ou buguetes, que estão matando a cabeça. E buguetes. Tudo coisa é mal. Então, não. É minha gente, como eu não estou morando na Brota, tem cheio crioulo. Mas tem cheio de minha gente que é direito. Cheio de minha gente que é direito. É que eu só coisa mal. Mas só uma coisa para nós ouvir. Se eu fazer uma festa, cheio de minha amigas, amigos também. Nelson Freitas, quem gosta de Nelson Freitas, Cheio de mim, vai, põe no Facebook, Nelson Freitas, outro tabaja. E aí, tem que ter nada torto com aquilo. Mas para mim, eu digo, tem que ter uma coisa torto. Não tem que fazer isso. Oh, buguetes, o flan, aquele que é lá. Antes, faz crioulo. Não pode fazer para mim crioulo. Não tem que ter muito alguém para contar tudo isso que é mal. Mas canta alguém que tem que ter feito. E aí, que tem que ter feito. Como é que pode ajudar? Não tem que ter feito o telefone para não contar a sua história. Mas não tem que ter feito o telefone para não chamar. Cláudia, como é que você está? Porque você está direito. Como é que eu posso ajudar? Ou está ali para ajudar, se o mestre ajuda. E tem que não ficar com a papel com Cláudia. Não sabe se chama. Oh, tal flan. Cláudia, que é ali, que é lá. Como é que você ajuda a Cláudia? Você fazer esse assunto mais pior. Cláudia, Cláudia, que é um menino de nove anos. Brindado. Então, foi coisa que eu poderia fazer para me trocar. Talvez, que a mãe lhe, creia para ajuda, mas se é pai, está fora. Para morrer que ninguém quer ajudar. E o senhor pensa como ele é que perguntar para ajuda, ele pergunta para ajuda. Mas de outra maneira. Eu não tenho aquele senhor que matou essa mulher. Como? Como é que você tem pistola, faca, nada, caro. Como é que você tem? Como? Como é que você tem que ouvir a palavra? Como é que você tem que ouvir a palavra? Como é que você tem que dar uma ideia como talvez que o homem te mata aquele mundo? Sim. Como é que você tem que ouvir a palavra? Sim. Como é que você tem que ouvir a palavra? Sim. Como é que você tem que ouvir a palavra? Tinha um papel. Aquele papel ali tem um número. Senhor, se me ajuda, tem ajuda. Gostei no ano de 2016 que tem alguma coisa. Que tem alguém aqui que está para o crioulo. Em seu lugar tem alguém que está para o crioulo. Naquele papel ali, me põe a carta. De Broughton Police. Se nos me ajuda, nos chama para a ajuda. Di para trás. Tinha um sinal. Sinal que alguém te dá. Tem que esclarecer a cabeça. O número um que alguém está para é que está para o crioulo. É que é uma coisa que nós não estamos para. Vai, Dodo, para de excusá-lo. Tem que ser outra coisa que está para. Mas tem que ser alguém que está para começar a matar a cabeça. Nós estamos mal de sério. Nós estamos mal de sério. Para ver se alguém está para o crioulo. O número um e-mail está para o que ele está para a policia. Não, eu não vou fazer nada da vida. Nós estamos mal de sério. Isso é uma coisa que está para matar a cabeça. E se vai fazer uma coisa que está para ficar nesse trabalho. Nunca podia fazer aquilo. Só ajuda. Tenho ajuda. Minha família não tem desculpa. Até final, uma última coisa para nós pensarmos. Tivemos um menino. Eu tenho três ou quatro anos. Era no summertime. Tempo de calor. Que o menino e medo. Estava na rua. Alguém olhou na rua. Ninguém fez nada. Existe aquele menino na rua. O menino está bem. O carro está passando. Alguém olhou aquele menino na rua. Porque tem uma polícia. É que está na rua. Para ver se tem mãe. Ou pai. Ou dona. Ou alguém que se bebe. Que se espia. Que o menino fica tendo. Ele tem um pool. Piscina. Canto que ele tem aquela piscina. Que o menino tem que ir lá de piscina. Que ele tem que fazer. Ele tem que fazer nada. Ele entra dentro do queiro. Ele entra dentro do queiro. Que estava aberto. E ele tem o pool. Ele vai dentro do pool. Ou pensa alguém o olhar? Ou alguém o olhar? Lembra que essas palavras. Nunca chama a polícia. É que não é assunto. Espia para frente. nem cinco minutos que o menino morreu só que é gente que hoje que o menino é na rua que quer fazer nada, para morrer que é um assunto, que é um filho onde é a mãe? não quer saber como é que é gente se sente hoje tem diferença de alguém que se chamava perguntava a informação só para saber só para ser nosy e tem diferença de alguém que se chamava para ajudar bom que ela sabia quem é alguém para saber se é bom alguém é bom amigos, é bom família sou gente a minha carta claro, minha crioula eu tenho um assunto que não pode no começo é papel ali mas só para não saber como tenho ajuda um momento só queria agradecer todos os panestras que estão ali acho que tem duas horas sentados não estou a tomar mais uma pergunta para poder ir para comer para que eu morra de fome ok? não estou a tomar mais uma pergunta mas não estou a tomar mais em Obrigado.